Era dia do esporte na escola e Caio estava animado para começar. Toda sua família veio para vê-lo competir. Ok, crianças, a corrida vai começar. Vão para suas marcas. Em suas marcas, preparar... Vão! Caio disparou da multidão. Ele estava à frente. Ah, não! Caio derrubou seu ovo! Caio tentou manter seu ovo parado, mas não conseguiu. Você consegue! Continue! Vá com calma, devagar e firme. Quando achou que havia acabado, Caio decidiu não desistir. Caio chegou à linha de chegada e estava orgulhoso. Ao ser levantado pelos seus amigos, Caio sentiu-se muito feliz. Ele percebeu que o que vale é participar. Consegui! Você foi muito bem na corrida, Caio! Não como você, Clem! Você foi tão veloz, não consegui alcançá-la! Obrigada, Caio! Mas venceu também! Você conseguiu! Mesmo sendo difícil, você continuou! Uau! Obrigado! Foi muito divertido! Excelente! Parabéns, Caio! Mamãe! Papai! Olha o que ganhei! Muito bem, Caio! Sabíamos que conseguiria! Ok! Qual é a próxima? Parece que Rose está orgulhosa de seu irmão! Hoje, Caio estava visitando o zoológico com mamãe, papai e Rose. Tudo bem, Rose! São ovelhas! Elas são macias e amigáveis! Viu? Eca! Beijo de bode! Obrigado! Ei! Saia daqui, você! Saia! Vai pegar seu próprio sorvete! O que foi, Caio? Oh, você derrubou seu sorvete! Tudo bem, vamos pegar outro! Não é o sorvete! É meu nariz! A abelha gulosa me picou! Coitado do Caio! Aqui, isso ajudará a passar! Por que? Por que ela me picou, mamãe? Ela deve ter achado que você iria machucá-la, Caio! Eu tentei acertá-la! Mas ela tentava comer meu sorvete! Caio não deve bater em abelhas! Elas são criaturas especiais! Venha! Vamos segui-la e ver onde vai! É a casa dela? Isso, Caio! A casa de abelhas se chama colmeia! É uma casa grande para apenas uma! Na verdade, milhares de abelhas vivem aqui! Ouça atentamente ir anotá-las! Parece um avião voando! O que é que elas estão fazendo? Estão coletando néctar para fazerem mel! Abelhas amam doces! Como sorvete? Sim! Aquela abelha não machucou! Ela queria dividir um pouco do sorvete! Elas deveriam falar, por favor! Venha! Sei de algo legal que podemos fazer para animá-lo! Olha! Cavalo! Quase, Caio! É um burro! Com licença! Eu e minha irmã podemos andar no burro? Claro que sim! Segure-se em sua irmã, Caio! Não queremos que vocês caiam! Uau! Ele deve ser bem forte para levar nós dois! Correto! Burros são pequenos, mas são muito fortes! Como eu! Era dia de passeio em família e Caio mal podia esperar para explorar o Jardim Botânico! Uau! Veja todas as cores! Venha, Rose! Vamos dar uma olhada! Belo! Bem, Rose! Aquele é o girassol! E é amarelo! Como o sol! Viu? Girassol! Amarelo! Ok! E este aqui é branca! Como a lua! Como chama, mamãe? Bem, esta é a dama da noite! Uau! Ok! Girassóis são... Amarelo! E damas de noite são... Brancas! Aquela é uma rosa! É uma rosa! Rosa vermelha! Rosas são vermelhas! E violetas são azuis! Girassóis são amarelas! E... Botões de ouro também! Damas da noite são... Brancas! As folhas são... Verdes! Não são as melhores cores que você já viu? O que foi? É pólen, Caillou! Faz as pessoas espirrarem! Amarelo! Muito bem, Rosi! Vamos, Rosi! Vamos brincar no labirinto e ver se achamos a ponte! Ah, não! Acho que me perdi! Preciso chegar ao centro do labirinto! Há uma fonte lá! Ahá! Por aqui! Mamãe! Papai! Os achei! Pensei em estar perdido! Bem, você fez um bom trabalho nos achando! Como conseguiu? Eu ouvi com muita atenção ao som da fonte! E segui o som até o centro do labirinto! Estou orgulhosa de você, Caillou! Você teve que ser muito esperto! Viu, Caillou? Às vezes pode achar estar perdido! Mas pode ser, em realidade, uma aventura! Caillou adorou explorar o Jardim Botânico! Mas foi mais divertido estar com a família do que estar perdido no labirinto! Hoje, mamãe e papai haviam levado Caillou e Rosi para um dia de diversão no parque aquático! Caillou estava sendo um bom irmão, ensinando Rosi a nadar! Ok, Rosi! O que tem que fazer é bater as pernas muito rápido! Assim! Tente você! Muito bom, Rosi! Caillou, você é um ótimo professor! Olha! As crianças estão lutando contra um navio pirata! Vão precisar da sua ajuda, Caillou! Capitão Caillou ao resgate! Espere, Caillou! Precisa passar protetor solar antes! Mas quero lutar com os piratas! Não poderá lutar com os piratas se você se queimar no sol? Ok, mamãe! Mais rápido! Não podemos deixar os piratas dominar o parque! Ah! É gelado! Fica quieto, Caillou! Perfeito! O que é? Miau! Mamãe! Não posso lutar contra os piratas desse jeito! Eles vão rir de mim! Ok, Capitão Caillou! Vem aqui! Pronto! Agora já pode ir salvar o dia! Vamos, Rosi! Vamos afundar o navio pirata! Pronto! 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 Atire! Já, amigo! Cuidado, Caillou! Os piratas estão revidando! Não se preocupe! Irei pegá-lo! Homem a bordo! Conseguimos! Conseguimos! Conseguimos, Rosi! Impedimos os piratas de dominar o parque! Iaah! Depois de toda a animação, aposto que os dois poderiam descansar. Que tal se passeamos no rio preguiçoso? Parece divertido! É muito relaxante! É um pouco lento! Dá pra ir mais rápido? Por que não corremos até aquela palmeira, Caillou? Ok! Lá vou eu, Caillou! Consegui! Ganhei! Muito bom, Caillou! Por que a fila está tão lenta? Seja paciente! Este é o maior brinquedo do parque! Valerá a pena esperar! O maior? Não podemos ir no segundo maior? Tudo bem, Caillou! Há dois escorregadores, então podemos descer juntos! Oh! Ok! Está pronta, mamãe! Estou com medo! Segura minha mão! Claro, mamãe! Irei protegê-la! Ok! Três... Dois... Um! Bye! Uou! Viu, Caillou? Não foi tão ruim, foi? Obrigado por segurar minha mão. Foi muito corajoso. Foi fantástico! Isso é tudo! Hahaha! Fgga, roado!!! Viu, caos eles foi! Tlaughs Somão! Tchau, sei. Somão! Dois... Quando, ele está! Consorgo! Yung! Para mim!